A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficará exposta por mais 15 dias na Basílica do Santuário em Belém. Neste domingo, mais de 2 milhões de fiéis acompanharam a procissão do sírio pelas ruas da cidade. Jorge veio agradecer por ter recuperado o movimento das pernas. Seis meses sem andar, sem nada. Aí perdi o movimento das pernas, aí eu pensava que eu ia andar de cadeira de roda, mas eu peguei com ela, aí eu fiquei bom. Muitos fiéis aproveitaram a segunda-feira para contemplar a imagem peregrina na Praça Santuário. A igreja ficou lotada por fiéis que querem chegar mais perto da imagem original da Padroeira dos Paraenses, achada no ano de 1700. As homenagens à Padroeira só vão terminar no fim do mês. E até lá, ainda serão realizadas mais sete procissões. A maior romaria foi no domingo. Segundo os organizadores, mais de 2 milhões e meio de pessoas ocuparam as ruas de Belém. O presidente Lula também participou da celebração. O sírio tem crescido a cada dia, a cada ano. No que vem deve, sendo o COPPE ou não, deve ser maior, mas com a presença da COPPE, a visibilidade que Belém vai ter a partir desse evento, deve ter um crescimento mais expressivo. E quem, pela primeira vez, viveu o sírio, se sente abençoado. Meu primeiro sírio, né? Consegui até pegar na corda, olha que beleza! Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.